A identidade curitibana e essa noção de ser curitibano, viver na cidade de Curitiba, ela tem uma historicidade que remete ao início do século XX, quando desde 1914, 1920, um grupo de intelectuais liderados por Romário Martins, por Rocha Pongo, passaram a pensar uma ideia de paranismo, uma ideia de ser paranaís. A partir, então, dessa noção de intelectualidade paranaense, se constitui um movimento em torno da noção do pinhão como um símbolo da cidade, um símbolo do Estado. E Curitiba seria o ideário dessa vanguarda intelectual do Estado. Nesse momento, Curitiba provinciana, com moradores de origem europeia, fossem poloneses, italianos, ucranianos. E esse grupo de pessoas passam, então, a formar essa noção de ser curitibano, uma cidade europeia. A partir dos anos 1930, 1940, existe uma ascensão de uma outra ponta do Estado com o movimento da economia organizado pelo café. Então, na região de Londrina, passa-se a ter um dualismo, uma antitomia, ou seja, um grupo liderado por pessoas ligadas a São Paulo e, aqui em Curitiba, essa ideia de tradição. Os estudos mais direcionados à história, principalmente do Brasil Pinheiro Machado, a noção de um Paraná tradicional, sendo composto pelo litoral e pela cidade de Curitiba, a capital, e o Paraná moderno, esse Paraná do café, o Paraná pé vermelho. Então, nesse contraste, o curitibano também passa a ter essa noção de ser aquilo que é autêntico, aquilo que é melhor, aquilo que é vanguarda, não só na questão de ser a cidade sorriso, mas também de ser o repositório da cultura genuína. E esses conceitos de tradicional, genuíno, aquilo que é puro, eles acabam por se cristalizar pela população. E é claro que essa população mais pobre e mais periférica, de origem africana e mulata, vai sempre ser jogada a escanteio, sempre colocada como aquilo que não é para ser valorizado. E observando o Código de Condutas do século XIX, os governos paranaenses sempre tiveram cuidado de colocar proibições aos batuques. É muito relevante porque o batuque, ele remete à festa, à folia, à africanidade, e àquilo que é para ser colocado de escanteio. Sendo assim, Curitiba, então, sempre agrega essa noção de ser branco, de ser europeu, e que vem a ser colocada como a cidade sorriso. Nos anos 90, essa ideia de cidade sorriso, o sorriso da cidade ganha um aparelho, deixa o sorriso mais perfeito ainda, mais bonito ainda, com as reformas urbanísticas promovidas pelo, então, prefeito Jaime Lerner. E a cidade de Curitiba, ela passa a receber um contingente muito grande, muito expressivo de outros estados.